Marcos 9 Dizia-lhes ainda, Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse Mestre, bom estarmos aqui e que façamos três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu. E dela uma voz dizia Este é o meu filho amado. A ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu. Mestre, trouxe-te o meu filho. Possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, Oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe-o. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo-o por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância. Respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas três dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. De que é que discorries pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. e ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros.